Mais três estados iniciaram a vacinação de crianças contra a hepatite A. A meta para este ano é imunizar cerca de 3 milhões de crianças em todo o país. Crianças de um ano a dois anos incompletos devem receber a vacina contra a hepatite A. Neste mês de agosto, a imunização começa em três estados. Amapá, Amazonas, Pará e Tocantins na região norte, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe no nordeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no centro-oeste, Rio de Janeiro na região sudeste e no sul, Santa Catarina e alguns municípios do Rio Grande do Sul. Nesses estados, 1 milhão e 100 mil crianças devem ser vacinadas ao longo dos 12 primeiros meses de imunização. Em todo o país, as vacinas vão ser aplicadas em quase 3 milhões de crianças, o que corresponde a 95% do público-alvo. A hepatite A foi incluída no calendário básico de vacinação em julho deste ano, quando 12 estados iniciaram a vacinação. Até setembro, todos os estados brasileiros vão oferecer a vacina contra a doença. O secretário de Vigilância em Saúde destaca que a imunização contra a hepatite A não faz parte de uma campanha, já que as doses vão estar sempre disponíveis nos postos de vacinação. Ele explica ainda por que alguns estados estão levando de dois a três meses para começar a aplicar as vacinas. Nós temos cerca de 36 mil salas de vacinação no Brasil inteiro e toda vacina nova que é introduzida precisa de um treinamento, uma explicação para os profissionais de saúde que trabalham nessa sala de vacina, como é a vacina, onde ela deve ser aplicada, quando deve ser aplicada, de maneira nenhum ter dúvida. O Ministério da Saúde investiu 111 milhões de reais na compra de 5 milhões e 600 mil doses da vacina. Ao longo deste ano, estados e municípios estão recebendo 2 milhões e 700 mil doses. O restante vai ser distribuído em 2015. A vacina contra a hepatite A é dada em dose única e apresenta pouco risco de reação. Entre os sintomas da doença estão febre, diarreia, náusea e dores no corpo. O contágio se dá normalmente por contato entre as pessoas infectadas ou por meio de água e alimentos contaminados. Com a melhoria das condições sanitárias que a gente tem no Brasil nas últimas décadas, o contato com o vírus passa a se dar cada vez mais tardiamente. Então, o que era uma doença benigna logo no início da vida, pode passar a ser uma doença grave quando ela ocorre na adolescência ou na idade adulta. Por isso é importante começar a vacinar agora para proteger essas crianças enquanto elas são crianças e também manter a proteção ao longo de toda a vida. A estimativa do Ministério da Saúde é que ocorram por ano no Brasil 130 novos casos de hepatite A a cada 100 mil habitantes. Muito obrigado.